Como é que você ganhou o jogo? Estou muito feliz de ter ganhado esse jogo. O Lacson é um cara que joga muito bem, é um cara com bastante potencial. Começou hoje 3x0, jogando incrível. A partir desse momento, eu salvei um breakpoint, que era a chance dele fazer o 4x0. E aí eu acho que o jogo mudou. Eu entrei, comecei a ficar mais firme e eu acho que aí foi a chave do jogo. E quando encontrei o meu ritmo, eu continuei até o final. E consegui manter na frente, não passei nenhuma dificuldade depois disso. E estou muito contente. Sexta-feira vem as quartas de final, então vou para cima aí que quero sair com a taça daqui. É verdade, essa é a minha nona quarta de final esse ano, então estou muito contente. Venho jogando muito bem e acredito que as outras quartas de final eu sempre vinha sem ser cabeça de chave. Eu acho que eu chegava nas quartas de final sempre bem desgastado de ter que ter jogado com caras de ranking muito melhor do que o meu. Então eu espero que agora, por eu estar subindo de ranking e eu ser o cabeça de chave, é ter sorteios melhores e tudo. E chegar, claro, com certeza mais inteiro nas quartas de final e aí poder avançar e se de repente chegar ao top 100 aí. Sim, você está perto do top 100, são os seus gols desse ano. É, esse é o gol do ano, entendeu? É chegar ao top 100, depois fazer chave de Grand Slam e tudo, mas eu acho que o top 100 aí, um, dois torneios bem jogados, eu acho que eu posso chegar. Então vamos aproveitar essa boa fase aí e seguir em frente. Muito obrigado, André. Valeu, valeu.